E aí galera, aqui quem vos falou, Ramuri, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de build, e hoje vou estar trazendo a Akijagara Prime, que meus amigos agora com a versão Galvanized dela, né, que há pouco tempo chegou esses mods incríveis junto com os arcanos que mudou completamente o game, né, porque antes quem dominava muito eram as milis, né, e com um pequeno nerf nas milis e com a chegada desses mods, e arcanos ADE fez com que armas primárias e secundárias ganhassem mais espaço, e de fato, Akijagara Prime, Akijagara Prime, meu, que surpreendeu, essa arma aqui, ela era boa antes, só que agora ficou muito melhor, e tipo, não é pouco, ficou muito melhor, então sem muita enrolação, Vou mostrar pra vocês aqui a build que eu fiz pra ela, é uma build bem interessante, focadaça em status, tem aquele crítico base que tem ali, que também tivemos a mudança nos Creeping Bullseye, nesses outros mods que tinham cadência de tiro reduzida, E aumentaram até 200% o crítico, né, antigamente não chegava tão longe, agora ficaram muito bons esses mods, então a gente já tem um crítico melhorzinho ali em cima, 54%, dependendo da arma não vale a pena usar, porque acaba quebrando muito a cadência de tiro, mas dependendo da arma vale muito a pena usar, porque aumenta muito a chance crítica, no caso dessa aqui até que vale a pena, Porque ela já é uma arma rápida pra caramba, então a gente colocou o Galvanized Diffusion, e o Galvanized Shot, que são o combo principal aqui que a gente usa, O Crosshair, ainda não é muito bom de se usar, porque você tem que matar o inimigo no acerto de precisão, não compensa, porque você tem que matar o inimigo no disparo, e não no efeito de status, Então esse mod ainda não funciona muito bem, a não ser que a Dea tenha arrumado isso, eu fiquei sem saber, que aí valeria muito a pena usar ele aqui no lugar do Creeping Bullseye, Porque, mano, ia longe, ia longe demais o crítico com isso aqui, mas o jeitinho que tá aqui tá muito bom, a gente tem 115% de chance de status, O Viral, isso aqui é legal, eu usei o Carnes Stinger, que aumenta o dano de corte também, tem 60% de chance de status, Então a gente conseguiu fazer com que o cortante ficasse no topo dos danos, e logo abaixo vem o Viral, que vai ajudar a reforçar o dano que a gente vai causar nos inimigos, Então isso aqui ficou perfeito, botamos aqui o Steed Hands pra diminuir o recuo, o modzão básico lá, o arcanozão básico do Impiedade, E tivemos essa bela build aqui, sinistra, que vocês vão ver, com o Primed Corrupted, que o próprio dano já vai ser aumentado com o Galvanized Shot, entendeu? Então, o primeiro inimigo vai demorar um bocadinho pra cair, mas, cara, a partir do segundo inimigo vocês vão ver o terror, por exemplo, vamos matar esse primeirão aqui, ó, Mesmo sem dano, cara, mesmo sem nenhum buff de dano a mais, a gente já pegou isso, agora o segundo já é outra coisa, ó, ó, olha como faz a diferença no segundo, Pegamos dois stacks, ó o terceiro, já caiu mais rápido ainda, agora que tem os três stacks ali de dano, feio, já era, ó, Olha isso, cara, olha, olha isso, na barriga, ó lá, na barriga, cara, na cabeça, um, um tiro na cabeça, olha, um único disparo na cabeça, A gente matou o inimigo, velho, olha como essa arma ficou um absurdo de forte, velho, ó, isso aqui não aplicou muito corte, então vai no segundo disparo, Olha isso, cara, cara, essa arma virou um verdadeiro monstro com esses galvanized mods aí, velho, eu fiquei bem surpreso com isso aqui, Eu, eu, eu realmente, quando eu fui mexer nessa arma, tava procurando uma pistola legal pra botar na minha mesa lá, pra fazer um, umas brincadeiras com ela, E, aí eu lembrei da, a Kijagara, a Kijagara, né, a Kajagara, eu não sempre errei o nome dessa arma, E eu fui dar uma olhada, né, que essa arma já tinha um dano de corte muito bom na época, já dava pra fazer uma coisa legal, E eu fui revisitar ela, no momento em que eu revisitei ela, eu vi o Carnes Sting, vi essas coisas, eu disse, hummm, Cara, dá pra fazer uma coisa sinistra nessa arma, só não imaginei que o resultado seria tão, Mas eu não imaginei que seria tão eficiente, cara, eu fiquei surpreso com o potencial dessa arma. Então é isso, isso aqui é um, uma build rápida, um vídeo rápido, revisitando aí a Kijagara, a Kajagara, Eu sempre erro o nome dessa merda, por que, velho, eu não consigo falar a Kajagara, mano? É, e, caras, eu achei sinistro, comenta aí o que vocês acharam dessa build, dessa arma, comenta aí também, é, alguma sugestão, caso vocês tenham, Não se esqueçam de tá me seguindo lá na roxinha, na Twitch, que eu tô fazendo live de vez em quando, E também rolando sorteios e tudo mais, então conto com o apoio de vocês por lá, o link tá aí na tela. E é isso, gente, vou ficando por aqui, falou e até mais! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho